Muito bem, a gente abre então o segundo broco, anunciando que estamos recebendo aqui o Luiz Pereira, que é o diretor de marketing da Associação Campista de Stand-Up Pedal. Associação Norte Fluminense. Associação Norte Fluminense, não é só campista não, do Stand-Up Pedal. Ele vai explicar o que é isso, vocês durante a entrevista, vocês vão ver imagens, é um esporte muito bonito, é fora de série. Luiz, conta para a gente primeiro, fala a respeito do esporte, do crescimento, da receptividade junto aos praticantes de esporte aquático. O Stand-Up Pedal já surgiu há muito tempo, veio dos Estados Unidos, surgiu há muito tempo em campos. Hoje, Luiz, nós temos perto de 200 praticantes de Stand-Up Pedal. Eu sou diretor de marketing da Associação, associados, hoje a gente tem 120 associados, que paga uma mensalidade de 10 reais por mês, para estar se associando. Uma coisa simbólica, né? Simbólica, estar se associando e tendo desconto nos eventos que a gente faz de Stand-Up pelo Norte Fluminense todo, entendeu? E o Stand-Up é uma atividade que a gente pratica em vários pontos, em várias lagoas, rios. A gente rema muito no Rio Paraíba, rema na lagoa de cima. Fiz uma remada agora recente, Luiz, a gente desceu o Rio Mocotó, lá de cima. Que beleza! Foram 24 quilômetros, são 15 remadores que foram, porque lá é muito estreito, não dá para a gente chamar muita gente para ir junto. E o acesso é um pouco difícil. É na região do Imbé, né? É na região do Imbé, lá em cima, no Rio Mocotó. É uma coisa espetacular, água cristalina. Tem lugares que você tem que botar a prancha no ombro para atravessar, que não dá nem para atravessar de prancha. É mata fechada mesmo, e um lugar espetacular. A gente rema no Paraíba, na lagoa de cima. Já fizemos remada do Padroeiro em São Fidelis, ano passado. Esse ano fizemos de novo. Fizemos a remada em homenagem ao Padroeiro, no dia 6 de agosto, aqui no Rio Paraíba. E agora vamos fazer uma remada agora, Luiz, que o pessoal do Porto da Sul nos convidou para fazer uma remada lá na lagoa de Quipari. Que eles têm um projeto que vai de Quipari até o Açu. Tem um pessoal do Açu que eles estão querendo desenvolver aquela lagoa lá. Quipari está um pouco suja ainda aquela lagoa. Só fica mais limpa como abre aquela lagoa, o mar em gruça. Sai, abre aquela comporta e entra a água mais limpa, entendeu? E a gente foi convidado para fazer essa remada lá em outubro. A gente vai fazer uma vistoria, na verdade, agora no dia 18, lá em Quipari, para estar com o pessoal do Açu, para ver como é que está a área, para a gente fazer esse evento em outubro lá. Agora, stand-up tem categoria, sim? É dividido em categorias? Luiz, na verdade, tem categoria. Hoje a gente não está em competição, eu não estou falando de competição, eu estou falando de passeios. Mas tem várias categorias, categoria macho, categoria infantil, feminino, masculino. Mas o nosso objetivo maior hoje é divulgar o esporte. A pessoa, para situar bem, Luiz, vamos dizer, o praticante, né? É tipo uma prancha, ele fica sobre a prancha, remando. Pé sobre a prancha, remando. Tem que ter um pouco de equilíbrio. Não é uma coisa muito fácil, mas com o tempo as pessoas vão pegando, que também não é coisa muito difícil. É a única coisa, Luiz, que realmente, às vezes, dificulta um pouco as pessoas, porque não é um esporte barato. Hoje uma prancha de stand-up boa, hoje está na faixa de R$3.500, R$3.500. Já com o remo de carbono, uma prancha boa, já no nível bem elevado já. E tem pessoas de todas as idades praticando. É, eu tenho 65 anos, eu remo 30 quilômetros aí fácil. Vou fazer agora, semana que vem, 65 anos. E remo aí 25, 30 quilômetros fácil com a galera. Sei. E aonde as pessoas que queiram começar, que queiram iniciar, como é que encontram você? Entra em contato com a gente, entra em contato com o Nadinho, que é um dos diretores nossos. Eu posso passar o telefone dele? Deve passar o telefone do Nadinho 998391850. Liga para o Nadinho. 998391850. Liga para o Nadinho. Nadinho, eu estou querendo dar uma remada. Eu estou sem prancha. Vamos combinar, vamos para a Lagoa. A gente empresta a prancha. O cara vê se dá, gosta, se não gosta. Exatamente, tem que se adaptar. Com certeza. A gente empresta a prancha, vai lá e a gente rema. Normalmente todo mundo gosta, que é um esporte maravilhoso. Primeiro que é em contato com a natureza, né, Luiz? Sim, claro. A água, a Lagoa de Cima, pouca gente conhece a Lagoa de Cima. É como se fosse um test drive, né? O cara vai... Exatamente, vai, vai gostar. Eu conheci a Lagoa há muito pouco, hoje há três anos que eu estou remando. É maravilhosa. Eu conheço tudo a Lagoa de Cima. Maravilhosa, né? A gente trouxe, como eu fiz um comentário com você em off, a gente trouxe o Carlos Buller, que é o famoso campeão mundial de ondas gigantes. Ele veio fazer uma remada com a gente aí, que tinha mais de 100 praticando na Lagoa. Ele ficou impressionado com a qualidade da água e o visual da Lagoa de Cima. Que, aliás, eu acho que, ao longo dos anos, foi muito pouco explorada, né? E tem que ser mais explorada. Eu acho que falta um pouco o incentivo da iniciativa privada também, não só a iniciativa pública. A gente fala muito que a iniciativa pública, a prefeitura ou o governo tem que bancar tudo. Eu não sou dessa linha, não. Eu acho que a prefeitura ou o governo tem que incentivar, dar infraestrutura. E a iniciativa privada tem que estar por trás também, ajudando a gente para difundir cada vez mais o esporte. A parceria, exatamente. A parceria. Agora, você diz sempre que além do esporte é um estilo de vida. É um estilo de vida, é qualidade de vida. Qualidade. A parceria é qualidade de vida. Exatamente. Ousadia, aventura, né? Ousadia, aventura. Pô, você... Eu vou até convidar você um dia para ir lá com a gente. Eu tenho duas pranjas. Eu teria o maior prazer em prestar a você uma prancha para ir lá um dia. Sentir realmente o que é o estudo da pedra. Direto para o fundo da Lagoa. Não, não. A gente... Não tem problema. Não é que você bota uma boia, a gente segura você. Não vai afundar, não. Pode até. Agora, vocês lá fazem, dão assim um... Instruem a pessoa. Estão, inclusive, a gente faz... Vamos dizer assim, um curso, é. A gente faz clínica. Dia 29, a associação fez dois anos. E a gente fez um evento na Lagoa de Cima, do lado da Tapera, no Barro do Tatu. É um bar que tem ali. A gente fez um evento, a gente trouxe um pessoal da Canoagem, que veio de Macaé para estar brilhantando o nosso evento. A gente fez, no domingo, o Supioga, que é uma aula de yoga na prancha. Que isso, cara. A gente fez uma demonstração, primeiro, na areia, para depois, entrar na água. A gente vai agora jogar um Supioga mesmo na água. A gente fez uma yoga na beira da praia. Então, a gente levou lá, Luiz, 150 pessoas no sábado domingo, para a comemoração do aniversário de dois anos da associação. Que beleza. Foi espetacular. É um esporte que não tem nenhuma contra-indicação. Não tem contra-indicação, não tem nada. Não tem nada para qualquer idade. Nós temos crianças, filhos de supistas, amigos da gente, que são associados. Crianças de 4, 5 anos, que já sobem em cima da praia. Pois é. A Cíntia, nossa produtora, já está providenciando. A Cíntia também está convidada lá para dar uma remada. Vai ser o maior prazer. Mais fácil para você do que para mim. Mas, Luiz, me diz uma coisa. Antes de encerrar, eu quero perguntar a você o que é beat tênis. Beat tênis. Então, é isso aí. Você tem uma arena maravilhosa lá no Parque São Caetano. Eu tenho uma arena no Parque São Caetano. E semana que vem, a gente já está marcado para falar diretamente sobre o beat tênis. Eu tenho um centro de treinamento de esporte de areia que funciona na Rua Lions Clube 31, que é aberto à comunidade. É lógico que a gente tem uma escolinha de môlei. O beat tênis, a gente tem um grupo que a gente divide. Por causa de luz, a gente joga à noite, divide lá, rateia cada um 10, 15 reais aí para poder jogar. E hoje o beat tênis, seguramente, é o esporte que mais cresce no país. Só para você ter uma ideia, na região de Campos, Macaé, Ridas Ostras e São João da Barra, que o pessoal já está armando o rei no pontal, você vai ter uma ideia. Que loucura. Nós jogamos no torneio que é o Ronaldo Campos. Ronaldo que é. É o baluarte, ele trouxe esse beat tênis agora, se eu não me engano, a gente fez um torneio no Soldá em 2012. Fez um torneiozinho no Soldá e depois parou, ele foi, chegou para perto, e eu falei, vamos lá. Mandar um abraço para o Ronaldo, o Ronaldo Campos, que é parceiro, amigo, parceiro, é sogro do meu filho, é gente da melhor qualidade e é um entusiasta mesmo. É um entusiasta, nós fizemos uma ideia, nós fizemos aniversário de 70 anos, eu fiz um torneio em homenagem ao Ronaldo. Nós colocamos 40 duplas de beat tênis, masculino, feminino, mídia. Ele jogou na categoria C e foi o campeão da categoria C. Que beleza. Para você ter uma ideia. Ficou com o troféu na caminhada. Ficou com o troféu ainda. Disseram que foi marmelada porque era aniversário dele, mas não teve nada a despedirar. Olha, na próxima visita do Ronaldo aqui, que vai ser em breve. Eu vou trazer o Ronaldo aqui, se Deus quiser na terça-feira. E tem mais, e tem mais. Vamos falar também, não só dos esportes que praticavam lá no Parque São Caetano, mas principalmente também sobre o Ronaldo na juventude dele. Ele esteve nos Estados Unidos, onde jogou futebol na época. É o Luiz. É o Luiz, é o Luiz. É, eu joguei futebol sem profissional. O Ronaldo sempre foi ruim de bola. Agora o Luiz não. O Luiz jogava, filho do Pereira Júnior, uma pessoa extraordinária que eu conheci. É autor do hino do americano, junto com o Geraldo Moraes. Exatamente. Não é verdade? Pois é. Então, você vai falar também. Aquela experiência sua. A gente fala um pouco sobre a experiência minha. Na juventude. Eu lembro que o Pereira me dizia, olha, o Luiz está lá nos Estados Unidos, artilheiro, jogador. É, não foi sem profissional, mas joguei lá. Mas jogou lá, jogou lá. Meu filho, bom te ver aqui. Foi um prazer. Foi um prazer muito grande. Esperamos você semana que vem aqui. Se deseja, estamos juntos. Tá bom. Um abraço. Daqui a pouco eu volto com o terceiro e último bloco. Segura aí a pá e bota. Daqui a pouco eu volto com o terceiro e último bloco.